Olá pessoal, eu sou o Mário Lúcio, professor de português da Rede Cromos. Estou aqui para corrigirmos a questão 17 da prova amarela, ok? Ó, não se esqueça de curtir e compartilhar, ok? E aí pessoal, vamos para a questão 17. Olha que interessante, vamos começar pelo enunciado, que é o tipo de questão que vai cobrar um pouquinho a nossa tradicional gramática. Então é interessante ir do enunciado para o texto. Vamos ver o que o enunciado nos pergunta. Ó, o recurso que promove a progressão textual, contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum é a... Bem, quando a gente começa a ler o texto, a gente já tem que ir observando as opções que estão aqui presentes, que é a repetição do pronome, utilização de travessão, retomada de antecedente, contraposição de ideia e substantivação. Bom, então já vamos fazer uma leitura guiada pelas opções, tá? Vamos lá então. Ó, e assim as coisas continuaram acontecendo entre os dois, em quase sustos, um grande, por acaso, com cacoetes de gestos definidos, com o nunca mais se oferecendo o tempo todo. Bastaria dizer, foi um prazer ter te conhecido. Bastaria não trocar telefones nem e-mails, e enterrar a casualidade com a cauda sabedoria. Nada poderia ser definido. Os encontros duravam duas horas, ou duas décadas, ou duas vezes isso. Mas, em algum momento, necessariamente seria o fim. De todos... Ó, vão prestando atenção no que está acontecendo no texto. De todos os grandes amores, de todos... Ó, de novo todos. Todos os pequenos, de todas... Ó, de novo o lance do todo, que é um pronome definido. As juras das promessas de todos, ó, de novo todos. Os na alegria e na tristeza. De todos, de novo todos. Todos os não amores, os desamores, os casamentos para sempre, os rancores para sempre. De todas, ó, de novo, tá? As paralelas que só se viabilizam na abstração da geometria. De todos, ó, de novo. As pequenas paixões e de todas, de novo. As grandes paixões de tudo, que para na antessala da paixão. De todas, aí finalizando, os vínculos não experimentados. De todos. Eu acho que está bem na cara, né, pessoal? Quantas vezes o todos e as variações, isso apareceu? Do pronome indefinido. Várias vezes. Progressão textual, gente, é o que faz o texto progredir. Ou seja, o que faz o texto ser sequencial. E o que prevaleceu? Prevaleceu nessa construção. Essa repetição do todos. Então, vamos direto para a letra A. Excluindo, em definitivo, travessão, gente, apareceu uma vez. E nem foi por causa de aposto, né? Retomada de um antecedente. Isso não provocou continuidade, que seria progressão, né? A mesma coisa contra a aposição e substante vazão. Isso é um momento do texto e não a sequência do texto. Então, resposta garantida na letra A, principalmente com a palavra repetição, que é um dos objetivos de continuar, progredir o texto. Belezinha? Espero que tenham acertado.